Rodrigo Boccardi, o apresentador do Bom Dia São Paulo e também do Bom Dia Brasil, da TV Globo, recebeu duras críticas após um momento do jornal em que ele teria perdido a paciência com a sua partner, Sabina Simonato. Vários sites acham que o Rodrigo Boccardi, de vez em quando, perde o controle, sabe? Exagera um pouco no mau humor e aí deixa a sua parceira, a sua colega, Sabina Simonato, assim meio constrangida, como teria acontecido nessa situação que aconteceu durante essa semana aqui. Olha, eu vou dar minha opinião sobre isso, mas antes de tudo eu preciso dizer que o mau humor na televisão tem e já teve inúmeros representantes muito mais irritadiços do que o Rodrigo Boccardi. Vê se você se inscreve no canal, isso é muito importante, estou sentindo que o número de inscritos ficou parado, está congelado. Então vê se você traz os seus amigos aí, o pessoal da sua família, vamos lá do lado B, notícias de TV lá do Grito Júnior, vamos se inscrever lá e claro, dê o seu like no vídeo, que eu vou falar, eu sempre falo porque eu não vou falar agora. O Boccardi e a Sabina estavam falando de trânsito, sabe? Entra matéria, sai matéria, aquela coisa toda, especialista falando. E de repente a Sabina saiu do quadro, saiu da frente da câmera, sim, num momento em que isso parecia não estar combinado, momento errado. Ficou uma coisa um pouco estranha, uma nítida falha de comunicação entre as pessoas que dirigem o telejornal e os apresentadores. Isso realmente é inegável. Mas daí a você dizer que o Rodrigo Boccardi perdeu a paciência, que ele brigou, que ele talvez tenha xingado, que ele foi deselegante, essa coisa toda. Bom, eu assisti, mas achei que não teve nada de briga, nada de bronca, nada disso. Exagero de quem escreveu, de quem comentou. Mas sabe como é que é, né? O pessoal dos sites também tem que, se não tem notícia, tem que inventar. Tem que, alguma coisa tem que virar notícia, porque o espaço tem que ser ocupado. Acontece que quando ocorrem esses desentendimentos ao vivo, cada âncora reage do seu jeito. É quando o cara é mais natural, a pessoa é mais natural, porque ela realmente não está sendo controlada naquela hora. Não tem ninguém dizendo como é que deve se reagir a uma notícia desagradável ou a uma falha nossa. A Sabina, a Sabina tem um jeitinho assim mais estabanado, né? Mais moleque. E o Boccardi? O Boccardi, eu acho que ele tem pouco jogo de cintura nessas ocasiões. Isso sim, mas nada mais do que isso, viu, gente? É estilo. No entanto, teve colunista de TV que puxou a faca. Puxou a faca e puxou a orelha do Rodrigo Boccardi, dizendo que ele precisa controlar esse mau humor, coisa e tal. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Não tem nada disso. Mas, pelo contrário, o Rodrigo tem que continuar sendo do jeito que ele é, espontâneo, natural. Se ele é assim, se o temperamento dele é esse, continue sendo. E olha, a Sabina também. A Sabina é um pouquinho atrapalhada? Às vezes quando ela entra, quando tinha que sair, eu saio, quando tinha que entrar. Tudo bem, deixa ela continuar sendo assim. Quanto mais ficam falando na orelha dos apresentadores, mais engessados os apresentadores se tornam. E isso não é bom. Porque nós precisamos, na televisão brasileira, de espontaneidade. Precisamos disso, naturalidade. Até de uma certa improvisação. Não esculhambação. A cena que originou esses comentários aí sobre o Rodrigo Boccardi foi uma cena realmente patética. Uma falha, assim, de comunicação. Ficou feio no ar. Ficou estranho. Mas não é porque o Rodrigo é mal-humorado e nem ele reagiu com falta de educação. Quem fez essa análise é que precisa melhorar o seu humor. E arrumar assunto, né? Porque, de repente, se não tem pauta naquele dia, não inventa. Hoje não faz. Difícil dizer para o pessoal lá que hoje não vai ter. Mas quando não tem, não tem, cara. Não adianta. O mal-humor na televisão brasileira já teve muito no passado, principalmente. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Não sei se vocês vão concordar com tudo, né? O Clodovil, por exemplo, chegava a ser engraçado de tão mal-humorado que ele era de vez em quando. E nos últimos tempos, de vez em sempre. Ele fazia críticas ácias, confundentes. E deixava até os próprios convidados dos seus programas sem jeito. Mas não adianta. Era um mal-humor inteligente. Sacou? Clodovil. Datena. O Datenã. O Datenã é outro. Quero ver as imagens aí. Não tem as imagens? Tem ou não tem as imagens, pô? Então se tem, põe na tela. E a Luana Piovani? A Luana Piovani, que vive reclamando nas redes sociais de todo mundo, arrumando confusão. O que a gente pode dizer dela? Ela também é mal-humorada, hein? Vou falar de uma jurada. Uma jurada que provavelmente você nunca ouviu falar. Você que é jovem, tá? Mas quem tem mais de 18 anos, como é meu caso, vai lembrar da Aracide Almeida. Grande atriz e grande cantora, intérprete da música popular brasileira. Que depois se transformou nos anos 60, até ali pelos anos, final dos anos 70. Ela se transformou em jurada de programas de auditório. No Chacrinha e no Silvio Santos. A Aracide Almeida era tão mal-humorada. E ela falava assim, desse jeito, sabe? É, esse cantor aí não canta nada, pô. É, nota zero pra ele. Que deram pra Aracide Almeida o apelido de José Fernandes de Saia. Ah, você não sabe quem foi o José Fernandes, né? Tá certo, tá certo. José Fernandes era um maestro, mas ele se notabilizou, ficou conhecido no Brasil inteiro como o homem que não sorria. O jurado do Silvio Santos que só dava nota zero. Então o cara ia lá, cantava e tal, aquela pessoa simples, começo de carreira. Todo mundo dava nota dez, nota nove. Chegava na vez do José Fernandes, a plateia javaiava. Porque sabia que ele ia dar nota zero. O Silvio Santos ria que se matava. Mas vamos falar dos apresentadores atuais. Porque a TV brasileira não é feita só do bom mocismo do Luciano Huck ou das brincadeiras do Marcos Mion, né? O ratinho. O ratinho. O ratinho hoje é considerado um apresentador completo. Mas no começo da carreira dele, ele batia na mesa, ele falava até palavrão. Xingava, dava bronca, porque ele trabalhava com notícias policiais. Então, o ratinho era um cara super mal-humorado. Atualmente, fazendo programas de auditório, o ratinho já tem o dom de distribuir a palavra, sabe se colocar em todas as situações, é divertido. Mas quando ele resolve falar sério, que ele pega a câmera para falar alguma coisa de política, que ele não gostou, ele desce o sarrafo. Mas já foi um cara mal-humorado, hein? E voltando aos telejornais, tem o William Wack. O William Wack é um cara sério. Ele não costuma sorrir. E tem agora o Marcão do Povo. É o Marcão do Povo, que faz a linha Durão, o SBT. Falava de uma aqui, não sei se eu colocaria na linha. A Miriam Leitão, a comentarista de economia da Rádio CBN, da TV Globo, a Miriam Leitão. Ela é séria. A gente não vê a Miriam Leitão dando risada. Também porque ela fala de economia política, né? Geralmente os assuntos são pesados mesmo. Não posso considerar a Miriam Leitão mal-humorada. Mas ela também não é uma pessoa leve, né? Mas eu sei que estou esquecendo de muitas pessoas que você está lembrando aí. Ah, Brito, fala desse, fala daquele. Te esqueceu de falar daquele outro e tal. Então eu vou te pedir para colocar aí nos comentários, fazer os comentários sobre esse assunto. e também colocar outros nomes de pessoas mal-humoradas na televisão que você está lembrando agora. Por favor, escreva. Então, meus amigos, tem a lista de apresentadores mal-humorados, que é muito grande, muito grande. Mas para entrar nessa lista, o Rodrigo Boccardi vai ter que brigar mais um pouquinho. Porque a televisão hoje é o seguinte, virou regra sorrir. Aliás, esse é o grande ensinamento, o maior ensinamento do Silvio Santos, que era o homem sorriso da televisão. Sempre de bom humor, sempre... Oi, ei, rata. É uma lição que o Silvio Santos deu para todos os apresentadores. Acho que todo apresentador de programa de auditório sempre quis ser como o Silvio Santos. Então isso aí o Silvio sempre explicou. A televisão tem que ter simpatia, empatia, tem que ser alegre. Mas existem sim as pessoas que não têm esse dom e têm outras habilidades, que são de grande credibilidade, que levam os assuntos a sério. E a gente precisa entender. Cada um tem que ter a sua própria personalidade, não é mesmo? A gente se fala na próxima crônica. Tchau.